Olha quem está aqui com a boca aberta Nosso querido, olha só gente, mais branco que ele, só de white E aí seu homem, tudo certo ou não? Tudo bom Firme? Firme, forte e rir E aí mãe? Tá parecendo a... como é que chama? A rainha... como é que chama lá? Esqueci o nome A princesa Diana Ah, coitada E aqui temos eles aqui também, olha Estive em Seagull Soprado, filho, com o pai Pelo menos ainda foi bem solo Ô Binho Qual que é o destino hoje, gato? Qual que é o destino hoje? Caldas Caldas? Caldas? Que caldas, ô Caldas Bom dia, manzinho Ele partiu o poço de caldas Bora decolar Bora, bora, bora Acelera, acelera esse trem Adeus, empatinga Vamos com Deus Partiu o poço de caldas Gente, olha que show de bola o arco-íris Pra quem não sabe o verdadeiro significado do arco-íris É a aliança de Deus com o arco-íris Aí tá na Bíblia Que nunca acabaria mais o mundo em água Aí, ó Você não sabia também, olha aí, ó Esse é o verdadeiro significado do arco-íris E não tem um pote de ouro lá no final E não tem um pote de ouro lá no final E não tem um pote de ouro lá no final E não tem um pote de ouro lá no final E não tem um pote de ouro lá no final E não tem um pote de ouro lá no final E não tem um pote de ouro lá no final